E aí galera, tudo bem? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. PEC 287, Reforma da Previdência Social. No dia 17 de maio, os guardas municipais foram à Brasília para fazer aquela mobilização em prol da categoria para que estivesse incluídas todas as guardas municipais na exclusão da regra geral da PEC 287. E aí começaram a surgir as brincadeiras. Bastou os guardas municipais irem à Brasília, que até o próprio presidente correu risco de cair. Pois foi no dia daquela notícia bombástica, que ainda vai ser averiguada de forma adequada, dos áudios envolvendo tanto o Aesio Neves, do PSDB, como o Michel Temer, presidente Michel Temer, em relação aos desmandos da Lava Jato, de aval para comprar silêncio de um de outro, não importa. Estamos aqui para falar da PEC 287. E, para ler a última parte, de uma nota emitida pelo deputado Arthur Maia. Essa nota ele divulgou agora no dia 18 de maio, já à noite, dizendo o seguinte no último parágrafo. Ele que é o relator, deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Certamente não há espaço para avançarmos com a reforma da Previdência no Congresso Nacional nessas circunstâncias. Se refere aos áudios, à bomba que explodiu em Brasília envolvendo o próprio presidente da República. É hora de arrumar a casa, esclarecer fatos obscuros, responder com verdade a todas as dúvidas do povo brasileiro, punindo quem quer que seja, mostrando que vivemos em um país em que a lei vale para todos. Só assim é que haveremos de retomar a reforma da Previdência Social e tantas outras medidas que o Brasil tanto necessita. o que ele mencionou, que está paralisada a PEC 287, a reforma da Previdência. Nós não somos contra repensar custos, repensar reformas para a Previdência, para a questão da CLT e tantas outras que precisamos, como política pública de segurança ou outras políticas públicas. Mas nós não podemos pagar a conta, o trabalhador, enquanto tantas empresas devem tanto para a Previdência Social. Foi uma notícia ótima. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês lerem, se quiserem, na íntegra a nota emitida pelo deputado Arthur Maia. Que ótimo. A PEC 287, segundo as palavras do próprio relator, foi paralisada. Espero que ela seja repensada no futuro e que seja justa, não só para nós, guardas municipais ou agentes e segurança pública não, mas para todo trabalhador, pois com certeza temos familiares que também sonham em se aposentar e merecem. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.